11 e 11, momento do despertar. Outro dia eu ouvi uma história, na verdade eu já havia ouvido várias vezes no passado e tudo, e recentemente eu ouvi novamente. Diz que Deus, como uma forma de castigar a humanidade depois de tantas atrocidades que ela havia cometido, retirou dele o brilho, a centelha divina, a convicção da existência da centelha divina, convocando os seus anjos, foi perguntando a cada um deles onde que ele poderia ocultar essa centelha para que o homem não a encontrasse, ou somente a encontrasse, por mérito próprio, por um trabalho de profundidade. Conta a história, mais ou menos assim, que um anjo sugeriu que que a centelha do saber do Criador fosse levada para fora do planeta nas estrelas. E Deus refuta essa ideia, dizendo que o homem um dia construiria naves, sairia do planeta e poderia encontrá-la. Outro anjo indicou, então, que poderia ser colocado nas profundezas do oceano. E da mesma forma, Deus refutou mais esta sugestão, dizendo que em algum momento da história o homem não merecedor construiria navios extremamente seguros e eficientes e eficazes e iria até o fundo do oceano e encontraria. E uma terceira sugestão foi que se colocasse esta centelha num invólucro e a dispensasse no profundo mais profundo mais profundo quase no magma terrestre no interior da Terra e da mesma maneira. O Eterno disse que em algum momento da história o homem não merecedor construiria algum tipo de equipamento que conseguiria chegar lá e a encontraria novamente. Um quarto anjo disse, então, Senhor, há um lugar que uma vez ali guardado o homem não merecedor não encontrará. E Deus perguntou, então, a este anjo qual é este lugar e o anjo responde em seu próprio interior dentro dele próximo de seu coração. eu ouvi essa história e busquei uma reflexão novamente. Quantas vezes em nossas vidas nós dedilhamos o autoconhecimento passamos por cima dele quantas vezes na busca de de um aprofundamento eu realizo aqueles cursos de final de semana e acho que já dominei determinado conhecimento. quantas vezes na superficialidade do nosso ser e eu digo isso reconhecendo que eu também já fiz isso nós nos empolamos levantamos o nosso peito igual um galo que canta ao amanhecer e professamos verdades aos quatro cantos do mundo nos arrogamos como sabedores e conhecedores de coisas que não experimentamos de coisas que ouvimos apenas de coisas que não refletem a totalidade do nosso ser e é tão curioso como nós realizamos isso porque é como se nós convidássemos a partir dessa postura desse comportamento a escuridão para habitar dentro de nós eu não sei o que você está passando agora de verdade não faço ideia não sei se o seu coração está quebrantado não sei se a dificuldade bateu a sua porta se você está procurando cura para algum tipo de vício comportamental por exemplo mas eu digo a você que há uma estrada que não é tão brilhante não mas há uma estrada que leva ao mais profundo do nosso ser eu já disse isso em vários vídeos que a ascensão não é para cima a ascensão é para dentro é para dentro de si nessa busca constante que nós temos e desenvolvemos de nos provar a cada dia que nós podemos de fato encontrar essa centelha divina que habita em nós e veja hoje hoje nós sabemos que essa centelha de fato habita em nós mas quantos de nós verdadeiramente consegue mergulhar neste conhecimento mergulhar nesta sabedoria e trazê-la para fora como um resultado positivo para a própria vida sem tentar impor verdades a outras pessoas sem tentar fazer com que o outro se transforme sendo que eu mesmo não me transformei o reino de Deus é o caminho para essa busca na passagem buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e tudo mais o será concedido está clara a mensagem mais uma vez do nobre rabi da galiléia mais uma vez ele nos expõe claramente o poder do eterno dentro de nós quando eu começo não só a reconhecer que eu sou a expressão de Deus agindo na terra mas quando eu sinto que eu sou a expressão de Deus agindo na terra eu passo a ter experiências de conexão como nunca e se eu permito se eu permito a presença de Deus em minha vida eu vou mergulhar dentro de mim e trazer como se fosse uma pescaria através de um fio de um anzal de uma linha e trazer a experiência de Deus para a minha vida e viver uma experiência com Deus é é algo individual quase que sorrateiro quase que silencioso só não é silencioso porque no momento em que a gente começa a descobrir esta presença de Deus e eu digo eu estou engatinhando nisso um barulho interno como se fosse o coro dos anjos ao entardecer nos mobiliza nos movimenta nos permite aceitar verdades que até então estavam adormecidas dentro de nossa alma olha tenha uma experiência com Deus renda-se a ele arrependa-se de tudo aquilo que você tenha feito e que talvez você não hoje não tenha orgulho disso mas arrependa-se não com um sentimento de culpa mas sim com um sentimento de aprendizado a grande lição pra mim do arrependimento é o aprendizado aquilo que eu faço ou que eu fiz e que não repetirei mais aquilo que não me conecta mais com aquelas experiências que eu não quero ter o reino de Deus é dentro de você e lá habita a centelha divina do eterno e aí Legenda Adriana Zanotto